Vamos ver a reportagem que mostra o sofrimento de um garoto que sofre com obesidade mórbida. Ele precisa passar por... ele vai fazer uma cirurgia para redução bariátrica, para conseguir emagrecer, mas ele está em processo de tratamento e precisa ser levado de uma cidade para outra. Ele de Sorocaba, se eu não me engano, para... eu não lembro agora que cidade, mas nós vamos ver na reportagem. 25 anos esse rapaz, ele tem vergonha, ele tem vergonha de falar, tanto é que ele não quis dar entrevista, mas o caso dele, independentemente dele ter vergonha ou não, a gente tem que mostrar que é uma obrigação do poder público, mais uma vez, deixada de lado. Porque é que nós somos obrigados a pagar impostos e quando nós precisamos desse imposto convertido em prestação de serviço, eles fazem assim para nós. Marli ainda não acredita no que aconteceu. Tudo foi feito da maneira correta. O pedido de uma ambulância foi protocolado na casa do cidadão em Sorocaba em 26 de outubro, mas no dia da consulta, o carro não apareceu. Eu, como ser humano, estou abismada. Abismada de uma prefeitura, de uma cidade como Sorocaba, que tem mais de mil indústrias, sabe, dizer que não tem dinheiro para ter carros para transportar pacientes. Aliás, o serviço devia ter aqui, porque Sorocaba é uma cidade imensa. O transporte é para o filho de Marli, Eduardo, de 25 anos, que tem obesidade mórbida. O jovem que prefere não gravar a entrevista pesa 150 quilos e precisa fazer uma cirurgia bariátrica. Esta seria a primeira consulta dele pelo SUS em um hospital em Santo André. A falta do Eduardo na consulta significa um prejuízo enorme para a vida dele. Há dois anos e dois meses, ele está no programa bariátrico do Hospital Mário Covas. E agora, esta ausência, quer dizer que ele terá que começar tudo novamente. Vai ter que esperar até o ano que vem, mais ou menos abril, para ver se vai abrir outra fila e ver se consegue se inscrever, porque é pelo site e este ano levou três minutos para encerrar. Eduardo está no grau 3 de obesidade. Além de limitações físicas, a doença trouxe graves problemas psicológicos e sociais para ele. O tratamento é a única esperança. Ele tem pressão alta, limitações físicas, ele pode ter um ataque cardíaco, porque ele tem veias entupidas, artérias, gordura no fígado. Então, quer dizer, ele está sendo uma bomba relógio. Sem contar que para um jovem de 25 anos, isso pode alterar tudo emocionalmente falando.